Meu nome é Gerson da Silva Carvalho, eu sou médico geneticista. Para mim, estar frente a um paciente com alfamanosidose é um desafio muito grande. É uma doença multissistêmica, é uma doença pouco conhecida, de prevalência muito baixa, de incidência muito baixa e desconhecida na nossa população brasileira. É uma doença que acomete o esqueleto do paciente, que acomete os pulmões do paciente, que ao longo do tempo vai acarretando problemas neurológicos, neurodegenerativos e a surdez é um sintoma e ou um sinal bastante importante que diferencia a alfamanosidose de muitas doenças lisossomais. No que tange ao desafio no diagnóstico, está cada vez mais relacionado ao processo de educação médica. É necessário que tenhamos educação médica que possa levar o conhecimento das doenças raras e das doenças ultra-raras nas demais fronteiras do país, nos demais serviços, nos serviços de ensino, nos serviços de assistência, nos consultórios médicos. E para isso é necessário que a gente tenha sempre como horizonte a possibilidade de diagnosticar, a possibilidade de tratar e de melhorar a qualidade de vida do paciente e da sua família. Nós, médicos geneticistas, nos reunimos junto com diversas especialidades no cuidado dos pacientes com alfamanosidose. Os pacientes, eles apresentam manifestações sistêmicas e, por causa disso, eles vão precisar tanto de uma equipe multiprofissional quanto de uma equipe multidisciplinar. Além disso, a alfamanosidose se diferencia de muitas outras doenças, dentre elas de outras muitas doenças lisossomais, porque ela é uma das poucas que tem tratamento e o tratamento traz um benefício significativo à qualidade de vida dos pacientes. O diagnóstico tem que ser rápido, precoce, para que a gente obtenha maior êxito no tratamento.